Eu estou aqui não para desafiar para a briga, mas para desafiar os poderosos do mundo a dizerem que o povo brasileiro de Deus está sonhando. Dentro de poucos dias, eu vou acabar com a mentira do coronavírus no mundo inteiro. E por falar nisso, meus parabéns aos médicos franceses, inclinados diante deles. O povo brasileiro os exalta com inveja por nós aqui, ao invés de ter médicos daquela têmpera. Temos é carniceiros. Se acharem que eu estou falando exagerado, me respondam. Os expedientes que há três meses estão nos vossos conselhos pedindo esclarecimento sobre a vossa conduta. O Brasil hoje tem chefe. Não chefe para roubar a nação e proteger ladrões e bandidos. mais chefe para expurgar a civilização brasileira, ao serviço de Jesus, o Deus patrono do Brasil. Se levante, os que se acharem habilitados. Obrigado. 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 Obrigado.